Bom dia, tia Cida, bom dia, tia Clarice, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês o tanto que a escola é importante em nossas vidas. É lá que temos o aprendizado necessário para crescermos e virarmos grandes pessoas. Eu amo muito a escola e não vejo a hora dela abrir. Sabe por que a escola é importante? Porque quando a gente vai para a escola, a gente já aprende mais do que já está aprendendo em casa. E também porque a professora ensina a gente com muito amor e carinho. E também porque é muito importante português e matemática. Essas são as matérias que a gente mais vai usar na vida. Porque lá o estudo é importante para mim, lá eu posso aprender a ler, a escrever. Também eu posso, né, aprender a estudar muito. Tia, você é meu espelho. Coração de leitura, isso é para você. A escola é importante para mim, por causa que meus pais me ensinaram que lá eu ensino a base para todo o meu conhecimento. Que a escola é muito importante para o nosso futuro. Ah, como eu sinto saudade da minha escola. A escola para mim é muito importante, porque lá cada dia eu aprendo uma coisa nova. Tudo isso logo vai passar para nós voltarmos para a escola. Tchau! Tchau! Tchau!